Música Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me deram um outro alguém pela calçada Trocando um sentimento que sempre foi seu Seu corpo e meu corpo Seu beijo e meu beijo É tudo que queria e me responde Seu desejo, eu falo tempo Em esse momento A gente quer se demorar É isso que dá Se vejo seus olhos É coisa da pele Entre meus olhos Eu não quero te ver Nem me atrever Não quero chorar Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me deram um outro alguém pela calçada Trocando um sentimento que sempre foi seu Seu corpo e meu corpo Seu beijo e meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Não falo no tempo E nesse momento A gente quer se demorar É isso que dá Se vejo seus olhos É coisa da pele É trazer os foros Não quero te ver Nem quero te defender Não quero chorar Seu corpo e meu corpo Seu corpo e meu corpo É fogo que queima Explode o desejo Eu falo no tempo E nesse momento A gente quer se demorar É isso que dá Se vejo seus olhos É coisa da pele Entre meus foros Não quero te ver Nem me atrever Não quero chorar